Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está nos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. De Nova Iorque, a repórter Carolina Monteiro tem as informações. A presidenta Dilma Rousseff chegou a Nova Iorque na manhã de domingo. Ela não teve compromissos oficiais. Nesta segunda-feira, Dilma Rousseff vai finalizar o discurso que será feito na abertura do debate geral da 67ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Ela é a primeira a discursar seguida do presidente norte-americano Barack Obama. Mas antes desse discurso, está marcado um encontro bilateral com o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. De Nova Iorque, Carolina Monteiro. E o tema da Assembleia Geral da ONU deste ano é obtendo ajuste ou solução das disputas ou situações internacionais por meios pacíficos. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Tovar Nunes, disse em entrevista em Nova Iorque que a presidenta Dilma Rousseff deve enviar várias mensagens no discurso de abertura da Assembleia. Entre elas, o multilateralismo do Conselho de Segurança da ONU. Aqui em Nova Iorque é o momento de ela dar um recado multilateral, um recado para o mundo, para as Nações Unidas. E não necessariamente um recado individualizado. Não há uma intenção de, digamos, singularizar um país ou outro, um grupo ou outro. O recado que será dado pelo Brasil e pela própria presidenta será um recado multilateral. A polarização tem um grande perdedor, que é a própria ONU. Quanto mais polarizado for o Conselho de Segurança, quanto menor entendimento houver, o primeiro perdedor é o sistema multilateral. E o Brasil sabe que só no sistema multilateral nós temos condições de encontrar a solução. A presidenta Dilma Rousseff permanece em Nova Iorque até a próxima quarta-feira. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Aagem Curator 1 A breve-feira. A gente não pode Rousseff permanece em Nova Iorque até a próxima.